Este programa é livre para todos os públicos. O que foi? Eu não aguento mais de dor nas madegas. Ah, Salomão, você ficou a mente inteira sentado, né? Não, ao contrário, ficou de pé. Era quando eu tocava mambo quem fazia... Caralho! Fazia... Tá, 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 tá. Caralho, o que tem que ver o rã com a nádega? A cada vez que eu tinha que fazer... Seu Carlos Blanco vinha com a filete cutucar a minha prazer. Ah, Tadinho, vamos lá pra dentro que eu te faço umas compressas de água quente. Não, não compressa não, de fadão, por favor, que tá tudo fulgado. Ah, eu vou preparar o peixe. Ah, Tadinho! Ah, Tadinho! Ah, Tadinho! Jesus! Você me assustou! E você, não sabe ir no banheiro? Não dava tempo, não? E por que você tinha que vir fazer aqui? Você não tinha nada que vir fazer aqui! O que está acontecendo aqui? Olha! Eu ia desaguá-la ver! Eu ia desaguá-la ver e me deu um susto! Olha! Agora me deu um nó nas tripas! Diga aí para o médico! Me deu um nó nas tripas! O que é o meu de cobrão com? Um especialista de nó nas tripas! Ah, que nó nas tripas! Logo hoje que eu tenho outro baile, hoje à noite para fazer! Vai tocar outra vez! Ai, ai me deu um retrocesso! Me ajude, pessoal! Me ajude! Mas como? Eu preciso... Eu preciso largar o líquido! Mas você tem que largar o líquido! Tá me doendo essa parte aqui! Vocês tem que me ajudar! Me ajuda! É você que tem que fazer, chacoalhar e tudo! Não! Osравra! Vocês me ajudam! Cuidado! Fica vazio! O que é proco! O significado? O que é proco? O 163 fica aí não faço hold, Pra me incentivar! Pra me incentivar! Porque quando você abre a torneira, Você quando abre a torneira, não sei se vocês fazem isso, abre a torneira e vai esperando aquele barulho, aquele incentivo, aí vem aquela cachoeira, faz, 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 mais forte, mais forte. Dá um, dá mais, 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 faz, 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 não é assim, ó, sem parar, faz, e cuidado que eu tô dentro da tua, tá quase caindo. Por que você não vai no banheiro? Não tá dando, eu não posso andar. Ah, maldita cerveja. Saiu o covento? Maldita cerveja. Me leva, ô, ô, me leva lá no banheiro. Não, mas só até a porta. Então eu não vou, então eu não vou. Então eu não vou. Pera, 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 pera. Tá doendo esse lado aqui. A bexiga está grande. A bexiga está estourando. Pera, pera, pera. Não, agora não foi nó não. Olha aqui. Ah, tem fósforo aí. Olha só. Zodoro e não na mesinha. Eu não acredito. risco um poço. Pera, o que que é? Deixa essa capa do que eu falo. Bronco! Você para de ser criança. É, então tá bom. Meu bem. Vai no banheiro antes que você faça uma besteira nação. Me ajude, eu me ajude. Vai, siri, leva ele. Leva, leva, leva. Leva, leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Você tá molhando. Ai. Ai, que alívio. Ai, que gostoso. Olha uma tucha, olha. Tá molhando a cozinha toda que eu acabei de jogar. Passa o rodo. Como passa o rodo? Vou jogar uma poça daqui, vou jogar a poça dali, não pode. É, tá com medo de tirar a poça daqui e jogar a poça mais lá pro canto. Olha, olha. Olha que lagoa que tá formando, ó. Ai, que lagoa gostosa. Alô. Bizarro. Bronco? Ah, ele foi no banheiro. Fazer o quê? Foi calcular a dívida externa. Qualquer coisa que você passa, seu pretino. Peraí. Bronco! Telefone pra você. Cada amigo que ele me arranja... Chega aqui. Não, pera. Às vezes não é só xixi, peraí. É assim, não é mais nada. Vambora. Bronco! Telefone pra você. Que beleza. Coisa. Vambora. Sou outro. Agora sou outro. Telefone aí pra você. Ah, que coisa. A várvula não aguentou. Espararam um pouco. É, eu sei. O que que você fez lá na cozinha? Não foi nada, não. Você não sabe o que foi fazer? O pior é que se imoiou um pouco. Tô vendo. Cerveja é diurética. Mas você fez xixi na calça? É, é claro. Mas é diurético, não tem problema. Arruma um tarco aí pra evitar futuras assaduras. Eu vou arrumar pra você sabe o que? Uma fralda. Tá certo. Alô. Ô maestro, tudo bem? Tudo bem, maestro? Que a força esteja com você, Ebrado. Peraí, tô falando com o maestro. Ah, certo. Como é que é, maestro? Gostou do desempenho de ontem no baile? É? Não, não. Eu dei algumas mancadas lá. É, a orquestra tacou de bolero e eu entrei de samba. Mas não faz mal, eu vou melhorar. O senhor tá com um assunto importante pra falar comigo? Coisa séria, o senhor tá nervoso? Eu tô notando que o senhor tá nervoso. Vim até aqui ao apartamento, eu tenho prazer em receber meus aposentos. Obrigado, maestro Cheto. Tchau. Ô maestro, o maestro não foi ontem que curtiu meu som na passagem? Pô, desculpe, Brado. Sabe o que foi? Eu escolhi duas minas, né? Mas me dei mal. Por que que cê se deu mal? Porque na hora do vamos nessa que eu fui dar, falei, Bela, tá calmo, beijando... Me chama de Joao Rojo. E aí, como é que foi o baile? Tremenda consagração. É mesmo? Tremenda consagração. Bateria no meio do salão. Salão lotado. Aquele cheiro de suor misturado com desodorante e cerveja. E o pessoal esperando a orquestra atacar. A orquestra? A orquestra é como se concluísse os cinco elementos e mais o vocalista. E o pessoal já começou a ficar nervoso. Olha meu dinheiro! Olha a hora! Olha a hora! Aquele jaquete do murdo no baile. Mas por que que o maestro não atacou logo? Porque ele passou laquê no subaco pensando que era desodorante. Então ele não levantava os braços. E eu que estudei tanto, pronto ali pra estrear, e o maestro com laquê no subaco. Tu estudou muito? Que? Dois dias, das onze ao meio-dia, com intervalo pra morro. Mas tu estudou dois dias e foi atacar num baile? Eu nem precisava. Eu já nasci com... Eu já nasci com o ritmo na cabeça. É mesmo? Eu já nasci cheio de vai, não vai, vou, não vou. Eu demorei três horas pra nascer. Três horas? Foi a saída mais difícil da minha vida. Coisa de louco. É, é. Mas sempre ali no ritmo, no ritmo. Eu vinha de cabeça, virava de bumbum. Eu... De cabeça e de bumbum. 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 Que que é isso? Tá parecendo casa de massagem. Ufa. Que cabeça que a chara tem? Não tem maldade nenhuma aqui no lance. Eu estava falando pra ele como é que eu nasci. Foi um parto. Eu vim saber como é que você quer o peixe. Bastante. Não, quer frito ou ensopado? Ou sem sopa depois frita. Eu não posso ensopar depois fritar. Porque eu sei frito depois sem sopa. Você está me gozando, você está me gozando. Esse baile te deixou meio pinelo. Ô, mano, você tem que ver. O maestro chegou e falou, vamos abrir o baile com solo de bateria. Aí você é cheio de gás. E que gás? A minha barriga troncava. As pernas começaram a bambiar. E dentro de mim, aquela sensação, aquela sensação triste de uma diarreia prematura. Fui ao banheiro, livrei-me do mal e voltei tudo revitalizado. Cheguei lá, dei o som de bateria e a orquestra gritou. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Carnaval. Maravilha. Escuta, o que você veio fazer aqui? Olha, eu estou precisando de uma enorme gentileza. Você está sempre precisando de gentileza. Claro, não. Ele merece. Ele sempre leva a gente para passear. Não é que... Isso. Peraí, eu vou buscar o travesseiro. Não sei se você... Não, não, não. Não sei o que acontece. É a pessoa do que se... Na verdade é o seguinte, é que eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento, eu estou louco de vontade de comer peru. A senhora está com o forno aceso? Ah, e daí? Até perguntou se você está com o forno aceso. Mas para quê? Se eu trouxer o meu peru, a senhora assa? Eu assa. Vai assar. Eu assa. Muito obrigado. Aqui ninguém vai assar coisa nenhuma. Claro, claro, se eu estou com o forno aceso... Quer dizer que agora o negócio negro vai entrando, assa meu peru. E você fala que assa. Se eu estou com o forno aceso, por que eu não vou assar o peru dele? A senhora é uma dama. Eu vou dar um pedaço de peru. Grossinho, eu quero. Vamos, vamos. Você não vai comer peru, eu vou dar peru só para ela. O peruzão. Assado, assim, maravilhoso. Com passas, com uvas, com ameixas. Aquele triângulo olhando assim, pessoal. É o colanchinho dele. Não vou dar nenhum pedaço para você. Não dou, não dou. Aquele peru à la pressão. Uma maravilha de peru. Olha, uma maravilha de peru. Vai gostar de peru assim, não é? Você é assim que me diz. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto do curanchinho. Eu gosto daquela, daquela parte do curanchinho. Ah, fica aquela gordurinha. Pururuca. Hum, aquilo, aquilo. Pururuca. É, pururuca. Bralho, vem cá. Que negócio aqui que eu não absorvi direito? A tua orquestra tem condução própria. Condução? É. Você fala, você fala tudo assim, mas. Por que que você fala assim? Eu falo assim como. Nós não adianta que o que aconteceu com o meu pôr. O que que é que eu fizer no seu pôr? Ônibus. Ah, eu tô marcando o pipô com a minha boca. Você fala tudo assim. Eu, ônibus, 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 ônibus. O tempo não é bom melhorar, precisa arrumar uma condição. Ônibus abarrotado. Pra entrar o labecão do ônibus foi maluco. Ônibus, porta de sanfona. Aquilo abarrotado, quando o motorista fechou, não cabia, não tava mais ninguém. Motorista fechou a porta do ônibus, já prendeu um cara que ficou do lado de fora. E o cara gritando, abre, abre, é só devolver o que é meu. E todo mundo, todo mundo com a mão ali. Sabe como é que é, os caras ficam, né? E o cara ficam com você, e tem os que passam atrás, com licença. Aliás, tem uns caras que só entram no ônibus. Com essa porta, só pra pedir licença pras mulheres. Assim, dá licença, minha senhora, dá licença. E sai pra lá. Agora, tem uns caras que ficam tudo assim, né? E os caras que querem passar pra passar, e você sente aqueles volumão. Aqueles caras fortes. E aquilo balançando, e todo mundo ali, um velhinho, cadê meu caramelo? Se eu vim procurar caramelo aqui, é que a minha tentadura tá grudada nele. E o nego ali empurrando, aí tem um velhinho, cuidado, tem nego aqui enfiando a mão no bolso de todo mundo. Eu fiquei preocupado, porque o meu tava rasgado. Desceu, mata-se a uma mulher. E vai pra mim. Aí uma mulher, eu vou tirar a roupa. Todo mundo ficou olhando, era uma lavadeira. Deu uma trouxa de roupa e desceu. Agora, a dúvida que tava tudo bom, dali, hein? Não, o pior foi o encarnador. Por quê? Ó, o encarnador, que me faz sinal pro ônibus. Com um cano de oito metros. Viu? Uma polegada inteira. Eu vim pra ele, mas o ônibus tá lotado. Ele enfiou o cano dentro do ônibus. Na primeira brecada que o motorista deu, o cano foi lá pra frente. Pegou um crioulo que tá encostado no vidro. Eu falei, o que é que é isso? Eu sou o seu pai de cima do filho. Aí um outro pegou e falou, é, eu falei, de quem é esse cano? O cara lá atrás é meu. Ele falou, vai lá fantástico, tu ganha prêmio. Uma coisa de louco, né? Aí, aí, o cobrador falou, um passo à frente. O crioulo falou, se o cara o cano ganha, eu mato ele. E ali todo mundo, o pior é que tinha um casal namorando. Todo mundo nervoso, porque quem tá no ônibus fica nervoso com quem tá sentado. E ela ali com ele, ai, meu pescoço tá dodói. Aí o galanzão assim, tipo a davelã, né? Vou dar um beijo e passo. Passou, meu bem. E os grandalhémos ali perto, olhando. Agora tá dodói, a picota do titoco do narizinho dessa. Eu vou dar um beijinho e passo. Passou, meu bem. Passo! E os grandalhémos ali olhando, né? Agora tá dodói, a boquinha, o cantinho da boquinha dela. Eu vou dar um beijinho e passo. Aí o negro não aguentou e falou, ó, boca santo. Por aí, meu roida. Vamos ensaiar pro baile de hoje e de noite? O quê? Ah, boa. Ensaiota hoje. Anda! Pega o microfone que eu já trouxe lá no baile. Você faz o bocal. Pega a guitarra também. Vamos ensaiar. Você sabe, ô, eu tô sem ensaio hoje. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Comigo mesmo. O quê? Deixa eu só ligar a bicha aqui. Vamos nós. Você demora muito no parque, tem que ser raro. Ok. Sou o tipo que não gosta de casamento. Tudo que eu tenho vale pra me liberto. Sabo,étaló. Sabo no papo. Eu tô, tal, 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 tal. Sou o novo tal. Sabo no papo. Eu tô, tal, 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 tal. É, ganho com o meu suor nunca Pela beleza, jamais esquecerei Terminou o baile, era de manhã Entrei na padaria e pela primeira vez Com o meu dinheiro, eu falei Com o meu dinheiro Eu falei, sarta cinco pão doce e um duplo de mortadela Mas que bacana, rapaz, e o baile? Rapaz, foi uma beleza Quando eu dei o solo de bateria Quando eu terminei, o povo invadiu o palco Pra te abraçar Pra me matar Mas não foi bom Não, é que eu tava tocando jazz E era forró O que eu vi de peixeira brilhando Foi uma coisa de louco E foi feio assim, é? Pra você ter uma ideia Bomba de farinha, contei trinta É? Granada de jabá, quarenta Olha, bala de girimum Sim Pipocava de tudo contra o lado Aí o guitarrista resolveu enfrentar a massa Ah Olha, quase enforcaram ele com a corda da guitarra E o maestro? O maestro se enfiou no piano Ficou com a calda exposta Ah Vem paraibano com uma frauta E se serviu Coisa de nada Agora, eu vou dizer uma coisa O trombonista Deram-lhe uma trombonata na cabeça A pena, a pena foi o sanfoneiro É? Pegaram a sanfona Deram-lhe uma prensada embaixo Que linchou na hora Quando ele tava andando Parecia que ele tava barbando um coco Coisa de louco Aí eu vi que a coisa tava ruim Todo mundo nervoso No baile eu falei Lambata! Inclusive Deixe-me Deixe-me A Pam A Vamos! Calma 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você aqui de novo, o que você quer? Não, eu não aceito comentários, hein? Não aceito comentários Mas o que é isso? Ele tá muito nervoso Eu só vim aqui pra pedir mais uma gentileza Será que a Siri pediu me ajudar? Não pode, não pode não Eu que sei se posso Ah, você não se atreva Não, você sabe o que é? É o seguinte, eu tô em reforma no meu apartamento E o meu apartamento, ah, meu quarto Isso tá uma bagunça, tá uma coisa assim incrível Eu queria que você fosse lá dar uma esticadinha No lençol da minha cama Ela não vai esticar lençol de ninguém Mas o que que tem de mal nisso? O que que é isso? O que que tem de mal nisso? Estica o lençol Depois que tiver esticado Ninguém segura abaixo Nossa, mas como ele é ciumente Vem cá, deixa ele Eu vou esticar a roupa da sua cama Vamos comigo, vem Ela vai esticar o meu lençol de cedra Sobra Vamos, ela deu sobra Traca Trocou Senhor pai Quero falar pra senhora Que hoje eu não vai fazer mais Na baile não E depois de outra coisa O senhor prometeu que hoje Eu ia cantar na foró O que que é isso? Se tiver no foró cantar com sotaque O pessoal entra no parque e te dá uma tunda Então eu não vai! Ai, velho, eu tô morrendo de fome aí, xará! Eu também tô com fome! Quem é que tá morrendo de fome aí? Eu e o Chacal! Vai ter que esperar! Você só pensa em comer? Mas que coisa! É que o Bronco, quando trabalha, fica sem fome! Quem é Bronquinho? Obrigado pela força, mano! Estou trabalhando, menina! Tá, né? Tá bom! Eu vou de papateria! Com meu dinheiro um dia, eu vou financiar a boia nessa casa! Agora! Você entendeu? Tô bem! Vou financiar a boia! E hoje eu tenho um baile de 15 anos pra fazer! Baile de 15 anos? Que lindo! Qual é a moça que vai debutar? Não, não é moça, é 15 anos do Cabaré Fonte Luminosa! Cabaré, mas que baixaria! Que? Grande Caba! Que que é isso? Eu recebo deles em cheque! Pode receber cheque do Cabaré Fonte Luminosa? Duas estrelas, menina! Como é? Como é que tá o peixe? Ah, o peixe tá uma delícia! Foi eu que fez! Foi! Eu gosto apimentado! Ah, o pirão eu fiz com... Com o dedo de moça! Com o dedo de moça! Aquela pimenta vermelha! Ah, aquela que sai fumaceia no escapadeiro! Bronco! Bronco! Tem um cara aí querendo falar com você! É cobrador? Não! Eu não sei! Olha lá o senhor, ele parece um Beethoven! Manda ele entrar! Ele já tá aqui, ó! Já entrou! Maestro! É o maestro da orquestra! Maestro, se me permite! Mas é o sufra sumo do puxa sacada! Minhas irmãs, maestro, por favor! E meus amigos! Maestro! Maestro! Um poxa e outro arregaça! É o pão preparou um café pro maestro! Ele gosta com fernete, viu? Ele gosta com fernete! Fernete! Com licença, maestro! Maestro! Qual foi o problema? O senhor tava nervoso, sentiu o senhor nervoso no telefone? O que que está a ver? Estou com problema! Hum? O senhor está com problema? Estou! Problema grave? Problema... O problema... Chega a ser de polícia? Chega... É um problema justamente de polícia! Bom, eu sou músico da sinfônica! Agora, o negócio de problema... O senhor tem que ver com o seu sócio! Aquele... Ou que toca bomboa não lá! É? Você lembra do baile de ontem? A pancadaria? Estou com três pivôs no concerto! O que que houve? Voando cadeira pra todo lado... Mas o que que houve? O que que houve? O que que aconteceu? No meio de toda aquela bagunça, toda aquela briga, toda aquela confusão... Sim! O meu sócio, o anão, sumiu! O anãozinho sumiu? O anão sumiu! E a família dele... Foi na polícia? E o que que eles falaram na polícia? Eles falaram na polícia que eles querem o anão de volta! Mas eles... E eu vou contar com a sua ajuda! Mas eles falaram que o senhor é o culpado? Que foi o senhor que sumiu com ele? Mas eu não sumi com ele! Eu tenho certeza! Eu inclusive já falei... Mas eles falaram que o senhor sumiu com o anãozinho? Falaram! Mas eu já falei com os meus colegas... Não, não, não! Se alguém que tinha vontade ontem de sumir com o anãozinho era eu! Porque ele toca bongo! Toda vez que eu ia repicar bateria... Mas ele é meu sócio! Ele repicava o bongo primeiro que eu! Aquele paixote! Mas ele... Eu ia repicar bateria, ele passava as pernas e... Pum, aí o bongo! Falei... Tenha paciência! Mas ele é meu sócio, eu gosto dele! Eu sei, mas eu pode achar que eu vou lhe dar todo o apoio! Eu já pedi inclusive dos meus colegas de músicos... Os meus colegas músicos pra ver se me ajudem... Pra apagar essa imagem! Não, não! É o imagem... Pagou o quê? Alguém arriscou alguma coisa? Não vai pagar! É que eu quero provar a minha inocência! Ah! Tá certo! Pode achar! Pode achar que eu vou dar todo o apoio que o senhor merece! Quanto com o senhor ajuda? Tá bom! E a matuta vai bem! Entendeu? Maestro Cheto! Obrigado! Felicidade do senhor! Darei todo o apoio que o senhor merece! Tá certo! A renda do baile foi boa ontem ou... Olha eu com a perna! Macho! O que senhor não! Aconteceu alguma coisa? Tem um anão que toca bongo lá na orquestra... Se pôs fernete... Eu gosto só de fernete! Mas tem um anão que toca bongo e é sócio dele! Sim! No meio da pancadaria o anão sumiu! Não! A família foi lá na polícia e disse que foi o maestro que sumiu com o anão pra ficar sozinho com a orquestra! Que amor! E ele tá nervoso! Tá bom! Então eu espero que a família ache muito depressa esse tal de anão! Tá certo! O que horror! Oi! Oi dona Helena! Ô Marco! Eu soube que agora você toca bateria! É isso aí ontem no bar... Ai meu peito! Vamos sair, ó! Vamos! Vamos! Vamos lá! A gente vai! É isso aí! Oi! Legal! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa altura tá boa! Tá ótima! Vai! Vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém me chamou. Eu escutou diferente de volta outra vez. Ele que fez você ver. Ele viveu 10 anos às custas de um boneco. Alguém, Sr. Sololão? Sim. Sr. Sololão, a vizinha lá de baixo está querendo falar para o senhor é a respeito do seu cachorro. O que foi a minha Lulu? O seu cachorro entrou no apartamento dela e cobriu a cadela dela. Lula, meu Deus, meu Deus. Agora ele vai querer que o Lulu case na mara. O Sololão está para virar vovô. Eu vou lá ver o que está acontecendo, meu. O Rota é daqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, né? Fogo. 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 E ele está fumando charuto. Já pensou no que você vai fazer com o anão? E o telefone da Branca de Neve aí? Foi ele louco. É o seguinte, a gente precisa se desfazer dele, ligar para a família e descolar uma gratificação. Vi no bolso dele. Vê se tem um documento qualquer, o nome dele também não sei. Você está brava aqui dentro. Eita, dorme. Está brava aqui dentro. Ah, está aqui, deixa eu pegar um documento. Achou algum documento? Ah, rua das Acasas. Olha o nome dele. O nome dele é Kinkas, Kinkas. Ah, o nome dele é Kinkas? Telefone é 55555555. É Kinkas que chama? Mas tu descolou duas vezes, olha. Ah, amor. Não sou trouxa. Alô? 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 O senhor é que está repetindo. Mas como palavra parecida? Palavra parecida, que são parecidas é quais, cais e caas. Quais é quando ele fala. Tem quais, cais e caas. Quais é, por exemplo, quais são os dias da semana? O navio parou no cais. Caas é fácil. Quando o senhor vai no banheiro, o que o senhor faz? Não é isso. Quando o senhor vai no banheiro, o senhor fica caas, caas, arreado. Você não falou da grana do anão. Quais é o mesmo número? É 55555555. Eu tenho de lembrar o último, o último colégio. Está demorando para atender, é represália. O que ele está falando? O senhor, desculpe, aqui é a mesma pessoa que ligou há pouco. Desculpe a retundância que houve entre nós. É o seguinte, meu amigo, eu queria falar com o pai do Quincas, o baixinho do Bongo. É o senhor mesmo, é? Ele fugiu de casa, ele bebe e foge de casa. Toda vez que ele bebe, ele foge de casa. É o seguinte, meu amigo, não, não, fique tranquilo. Já achei ele. Achei. Até no caso, nem pense em gratificação, porque... Não pense em gratificação, a gente terá o mesmo prazer de devolver ele para o senhor. É, ele está dentro da caixa do bumbo. Bom, já que o senhor insiste na gratificação, até lhe adianto que nós temos... Não, nós achemos ele em dois. Não, não ele em dois. Nós dois achemos ele. Está certo. O senhor quer mesmo dar gratificação? Ele quanto? Não, está bom. Então, é aqui, onde é que o senhor mora? É pra gente mandar. Ele está dentro da caixa do bumbo. Eu nem vou tirar porque ele está no fogo. É, é. Aí, aí, é. Perto do terreno, a tua casa é colado com o terreno baldio da avenida Souza Leão. Eu sei onde é, nós mando ele aí. Tá, a gratificação o senhor põe dentro da caixa do bumbo, é porque precisa devolver a caixa do bumbo. Tá bom? Obrigado, senhor. O... Qual é o nome do senhor? Ah, quase morto. Dereza, Adão! A gente se dispara na caixa e agora é só pegar pro fupa! O rótulo, você e o rótulo leva a caixa? Leva, leva. Rótulo! Oba! Você precisa parar com essa maninha e ficar ouvindo a conversa até na porta. Ele chama-se de atalho. Você leva a caixa do bumbo com o chacalhado e dá uma jogada ali. Tá bom. Vamos, 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 vamos. Agora vai ser rápido, irmão. Não corre. Boa, irmão. Obrigado. Vai firme. Vai me tocando bateria, tocando bateria na orquestra. Tenho vários bairros. Ainda mais essa gratificação. É um dinheiro ganho honestamente. Oh, que eu tô tão orgulhosa de você. Obrigado, Maná. Obrigada, ó. Eu tô contente. Obrigado, exato. Ai, eu fiz aquele mingau de araruta que você adora. O que você fez? Vira, não fala. Tá com um menino bonito de organza aí. Você gostou? Eu vou ligar lá pra eletrodoméstico que eu vou mandar vir pra esta casa uma geladeira, um aparelho de televisão e um aparelho elétrico de barbear. O que é que você tá falando aí? É o Chico, Chico. É o Bronco. Escuta, Chico. Você me manda uma televisão. A televisão a cores. Portátil. E uma geladeira, geladeira, marca boa, com frisse em cima, com frisse em cima, aquela que congela. É? É daquela, você vai mandar aquela que não forma garoço em cima? Então você manda. E um aparelho de barulhar elétrico. Manda com a garantia. Manda com a garantia. Com a garantia. Que isso? O que é? Nossa, tá louco? Eu vou pagar a vista. Eu vou pagar a vista. Chegou, recebe. Depois de um mês. Pronto, mano. Mano. Ah, eu quero te dar um beijo, meu querido. Que que é isso? Obrigado. Eu tô explodindo de alegria hoje. O Bronco não para de crescer. Maravilha. E vamos ao mingau. Isso, boa ideia. Vai comer seu mingau. Vai tomar o mingauzinho. Vai, Mimim. Vai tomar o mingauzinho. Chegou o touretto. Do minão. Oh, do minguinho. Ele é minguinho. Vai, vou tomar o mingauzinho. Vai, então vai. Você devia dar uma força pra ele. Olha, eu guardei peixe no forno pro Bronco. Aqui tudo é pro Bronco. Tudo é pro Bronco. Tudo é pro Bronco. Tudo pro Bronco. Maravilha tá morrendo de ciúme dele. Mas acontece que ele é o irmão mais novo, né? Não, não, não. É feliz. Já limpei. Continua melhor de tudo. E eu fiz sorvete. Agora, com a geladeira desocupada, eu vim convidar vocês para tomar sorvete. Eu não quero tomar sorvete. Melhor que sobra mais pra todos nós. Nossa! Elas querem tomar sorvete. é pronto, tomar sorvete ela foi tomar sorvete com o Cricô lá no apartamento dele aí eu vou, eu vou dar uma gelada não, não adianta, já entrou uma gelada de banheiro uma gelada de banheiro que boa televisão como é que vai você você não ajuda não, não tá bom, pera um pouco, eu manda junto eu acordo, irmão você tá bom? você me pegou num dia sem dinheiro pra te dar antes de ontem também foi meu irmão isso olha que beleza era isso mesmo que eu queria a geladeira tá lá embaixo ajuda aqui fora, irmão ajuda aqui, ajuda aqui o aparelho de banbear o aparelho de banbear tá lá embaixo também vai, vai, vai que é pesado a planta ajuda aí, vai opa, vamos pegar a gratificação já tá com mocina? a gratificação o pai dele deu pra gente 300 palmas Fim de lá pra teria lirabirabira lirabirabira boom! Fim de lá bateria lirabirabira lirabirabira bingô! Um, dois, três e... Ele não para em casa. Ele não para em casa. Abra a janela dos olhos, deixe os ouvidos acesos, arranja o espaço em seu peito pra gente citar. Quando pintamos na tela, com luzes são misturados, cantando e formando, correndo atrás da bola, fazendo a bola, fazendo o amor, pode ter a certeza e estaremos entendo, com brinde com taça, transportando de amor. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você.